Atendendo ao convite dos moradores da Rua Santa Mônica, no bairro Galeana, nossa reportagem foi à comunidade. Eles estavam apreensivos sobre a possibilidade da mudança do Instituto Médico Legal, que hoje funciona no Hospital Macro Regional, para o local onde antes funcionava um necrotério de uma funerária de Caxias, há aproximadamente dois anos, mas que foi desativado. Nós fomos surpreendidos aqui há dois dias atrás, com a comissão que veio aqui, através do filho da proprietária, dizendo aqui da possível reabertura desse necrotério. E a comunidade aqui não concorda, e principalmente agora, com esse pânico da pandemia, desse vírus que está assolando não só Caxias, o país, mas está se estendendo por todo mundo. Ele funciona aqui praticamente a céu aberto, não tem nenhuma estrutura. Até porque você está vendo aqui casas de um lado e de outro, crianças brincando aqui, entendeu? E o risco aqui de contaminação é iminente, né? Isso não pode funcionar no meio das casas, no meio de gente, no meio de crianças, de idoso. Inclusive, eu sou uma idosa, moro aqui. Eu não aceito isso. Os moradores chegaram até mesmo a produzir um abaixo-assinado, onde mais de 100 pessoas já assinaram se manifestando contra a reabertura do local, que hoje serve como depósito, principalmente em tempos de Covid-19. A gente faz um apelo ao poder público, ao que puder fazer pela gente. Não estou pedindo para um, estou pedindo para quem, para quem puder fazer alguma coisa pela gente, que faça, porque a nossa população pede encarecidamente esse pedido, esse apelo. Está havendo uma doença dessa, daqui a pouco tem sete infectados que estão dizendo. Aí daqui a pouco está morrendo, morrendo gente, morrendo gente. E aquele que, vamos dizer, disse que não está infectado, quantos tem no país que foi enterrado com o exame depois? Ele não passou por uma funerária, não? Nossa reportagem procurou a direção do Hospital Macro Regional, doutor Everaldo Ferreira Aragão. Fomos encaminhados ao diretor macro regional do Instituto Médico Legal Timon Caxias, doutor Marcos Santos. Ele negou qualquer possibilidade atual de transferência do IML, que continua, sim, funcionando no Hospital Macro Regional. Na verdade, o IML continua realizando suas atividades aqui, junto ao Hospital Macro Regional. Na realidade atual, é o local que tem a melhor estrutura, que está visitando essas funções. Não tem qualquer pré-revisão de modificação do local de atividade do IML. Ele vai permanecer junto ao Hospital Macro Regional, e não foi nem sequer aventada a proximidade das funções serem direcionadas para essa localidade, para esse bairro que a população, a vivencia está numerosa. A população pode ficar tranquila, que se não está dentro da pauta, não é cogitado.